E foi campeã em 2013 Vem bom sucesso, a condição é legal, fez a proteção goleiro e a bola não saiu não Vem Josa, bola pra área, pegou o goleiro Sérgio Vem do bom sucesso, ansiosa pelo primeiro gol, você vem comigo Autoriza João Paulo, vem Josa, vem bola pra área, ela passa na cara do gol City e a equipe da Internacional de Milão Vem a batida, pegou o goleiro Iguana Mas a defesa chegou, a equipe da Palmeiras Um jogo com poucas finalizações Se acionar essa jogada com o Rony Vem bola pra área, dominou o Igor Lamarão Condição legal da cara, pegou o goleiro Sérgio Faz a defesa, o goleiro, o zagueirão olhou, pensou que estava impedido Ou que não ia dominar, mas dominou, hein, Carlos, o Igor Vem falta a equipe da Palmeiras Domina, ajeitou, engatilhou, vem a pancada, pegou o goleiro Em dois tempos faz a defesa ali, Iguana Que pancada, acertou o Capurinho, hein, Carlos De longe, né Vem, recebe por aqui, Cazuz, vai daí, aí, aí, hein Um toque de cabeça pra fora Minha nossa, quem diga que era um chute errado, Carlos, era um cruzamento quase Era o cruzamento também na cabeça do camisa número 11 Mais uma dele, Capurinho Palmeiras, Leonardo, cima do zagueirão, faz o passe Tenta jogado por ali, Romário Capurinho, pra Romário, a batida, pegou No meio do gol, Iguana De julho, início das séries, a partir das 3 horas da tarde, organização Lopinho Espama o goleiro Iguana, uma pancada Sempre ele, viu, Carlos Impressionante o Capurinho, hein Sempre ele, de longe, arriscando Toque bola Vem, bom sucesso Vem, Gregório Domina Abre jogo pra Elinaldo Tá mano a mano Com o Vitor Puxou pra direita Batida, pegou Deu o rebote Pode pintar o gol Tá valendo Igual Amarão E do bom sucesso Igu, Igu, Igu Amarão 34 minutos da segunda etapa Bola pra área A tentativa da Elinaldo O goleirão bateu roupa Igu, Igu, Amarão O oportunista Abre o placar Carlos aqui na Arena Gonçalão Pois é, Jean Chorado, né O gol teve que ser ali no rebote do goleiro A defesa também ainda tentou ali salvar, tirar Mas acabou sobrando pro Igu, Igu, Amarão Artileiro, camisa 9 Tava ali no lugar que deve Expectativa na Arena Gonçalão Autoriza o João Paulo Vai direto Vem a pancada Espalma o goleiro Dá um tapa nela Iguana, que pancada Carlos acertou ali o som Aliás, o lateral direito E o Vitor, né O Vitor, viu Jean Número 2 Mais um quase todo mundo Na barreira do bom sucesso Expectativa Cafuriga de 3 dedos Espalma o goleiro Espalma o goleiro Iguana Mais uma falta O Palmeiras vem com tudo Carlos Palmeiras Palmeiras vai pro Almeiras